Depois de tanto tempo De amor e de paixão Te dei todo o meu carinho Só recebi o gratidão Sem motivo algum você foi embora Me deixando sozinho jogou nossas vidas fora Sem motivo algum você foi embora Me deixando sozinho jogou nossas vidas fora É tão difícil Te entrei Te dei todo o meu carinho Você só me fez sofrer Fiquei tão perdido procurando uma explicação Por que tanta maldade pra machucar meu coração Sem motivo algum você foi embora Me deixando sozinho jogou nossas vidas fora Sem motivo algum você foi embora Me deixando sozinho jogou nossas vidas fora É tão difícil É tão difícil É tão difícil É tão difícil Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Me deixando sozinho jogou nossas vidas fora Me deixando sozinho jogou nossas vidas fora E aí Pシo